Dani Roche, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo de melhor de tudo que a escolher de vocês. Vocês pediram embora hoje com o NG Cedere, Ouro Branco. Gente, essa foi a única música que eu não ia reagir. Tenho certeza que vai ser igual aquelas músicas de antigamente, né, galera? Mas vocês sabem que eu sou apaixonada com a voz do Dery, apesar dele cantar umas músicas muito família, né? Mas bora lá reagir, cara. Vem reagir comigo. Há um ano atrás, cara. Já faz um tempinho aí. Então vem reagir comigo, ia? No nose L, bitch. Dor, glocada, cromada, nascida Dor, pit, burra e vozes em coleira Dor, fuzil, tá de pente alocado Mas na tropa não tá pra brincadeira Ford voado, não tira da vida Tchau pra cromada, não age da vida Vou roubar tesouro, foda-se a polícia Não rouba, tá cromada, foda-se a polícia Crime no sangue, bate de frente com a gangue Glock no cinto, acuna que é arrogante Marra de brabo, fingiu que é façante Eu falo merda pra lá na polícia Não temo minha morte, quero que se foda Sou moleque doido, não fode, te quebro Minha tropa enjoada, te arraja no meio Cinco granadas, colete, fuzil Buraco empocada com várias de mil Polícia mandada, vai tomar no cu Eu fiz muita grana que vocês não viu Todo dourado, me visto de grife Tudo que tô usando foi comprado à vista Eles querem me cobrar demais Logo, logo, vou tá fora de vista Pescoço dourado, jacaré abordado Hoje eu me sinto sujeito importante Busquei pra tropa quando eu fio da merda Sou de culpa, puta, ela chega no instante Puso pesado, relógio de upro Envio que tá caro e me chama de daddy Puta safada, te deixei sem roupa Ela safada, quer chupar minha folha Eu sou de gangue, eu me chamo de daddy Mais de dergonto dentro da minha bag Menor de idade, eu vivo de drag Menor fodido, vê se tu me esquece Puta safada, de quando me chupa Toda tarada sentando na choppa Muito gostoso nela, mas amiga Pistola por alto, sei que elas repara Magra de mar, tu não cata, eu vivo dessa Minha tropa do mal, só tem menor de raça Vive o que fala, tu não vive nada Tu fala o que vive, tua vida é uma farsa Cena de merda, me chama de fake Só porque sou branco de cabelo liso Se bater de frente, dropa no carro Pente tá carregado, mas fica fudido Sabia? Mas até que nessa ele falou pouca Pouca legenda aí pra escutar num ambiente familiar No jantar familiar, né? Cara, eu sou surtada com a voz do Daddy Não sei como alguém consegue ter uma voz assim Cara, que voz sinistra Eu achei ele um moleque da hora, cara Canta pra caramba A última música aí que ele fez até Rua de Sangue que a gente fez a reação Eu achei ele bem da hora, cara Bem da hora mesmo Contando mais a história dele e tal Menos coisas pra escutar num ambiente familiar Cara, o Daddy é foda Eu deixei todo o sucesso do mundo pra ele E ele tá aí arrebentando, estourando O que não é fácil e o que é mérito dele, cara Porque ele canta pra caramba, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui embaixo mais músicas Que vocês querem reagir junto conosco Eu também tenho minhas redes sociais Tem meu outro canal pessoal, tá, galera? Quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre a Dani É só arrastar aí pra cima E aos fãs do Daddy Temos todas as reações de todas as músicas do Daddy Aqui no canal É só seguir aí Porque já faz um tempinho que eu fiz É... E é isso, meus amores Um beijo Se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreva Já deixa o seu like Já ativa esse sininho Porque assim que sair vídeo novo aqui Chega diretamente pra você Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau